Bom dia, Lívia Weber. Bom dia, Paula. Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom dia. Tenho um bom dia, assim, com bastante otimismo para esperar boas notícias, né? Notícias melhores em relação ao tempo. Será que temos ainda muita chuva sobre o sudeste do Brasil, como a gente já tem, de fato, acompanhado desde a última semana? O sol até que apareceu ontem aqui na capital paulista e agora nos resta, hein, Rafael Colombo? O que será de nós no dia de hoje? Pois é. Pois é, a frente fria que ela atua no Brasil desde o início da semana, que a gente vem falando ao longo da semana, ela está se afastando da costa, mas ainda provoca chuva no país. Vamos dar uma olhadinha no mapa de riscos aqui. Bom, o alerta de chuva forte, ele sai aqui do interior de São Paulo, norte de São Paulo e Triângulo Mineiro e vai atravessando todo o centro-oeste aqui, e até Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul também, e sul de Goiás. Rio de Janeiro e Espírito Santo, que foram prejudicados pela chuva nos últimos dias, vai ter chuva de novo? Sim. Lembrando que qualquer água que caia na região pode ser problemática, né? Pode ser prejudicial pelo solo encharcado, pelos rios cheios também. O ideal seria tempo firme nessa região, mas não vai acontecer. Nessa quarta-feira vai ter chuva de novo, infelizmente. Vamos dar uma olhada no mapa de chuvas aqui, e a gente observa essa mancha mais escura atravessando o centro-sul do Brasil, saindo aqui do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, chuva mais intensa nessas regiões. Tempo firme no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná pode ter chuva, mas é nada muito significativo. Relação às temperaturas, na capital paulista, mínima de 18 graus, máxima de 24. Um pouquinho mais friozinho hoje. A chuva pode acontecer à tarde ou à noite. Em Belo Horizonte, máxima de 27 graus. Em Porto Alegre, 29 graus de máxima. Pois é, em Porto Alegre nem chove hoje, a chuva fica pra cá ainda. A Lívia Weber volta daqui a pouco com a gente. Até mais, Lívia. Até mais. Obrigado, Lívia. Até daqui a pouquinho. Até.